... ... ... Eu não vou ficar com isso. Eu não vou ficaria mais pra todos. Aí eu vou ficar com o palestrinho. Se você quiser, o palestrinho está sempre em uma torre. E... Tchau, Lohimara. Não vai para o palestrinho. Não vai ficar lá. Não, não. para ficar com as pessoas. Os irmãos, o bairro, me fala bem, seja para mim, a gente que está aqui. Então, a gente está aqui. Temos que nos trabalham com os cães. Então, estão aqui, e o truque, e o que estão fazendo? É. Então a gente pode colocar um pouco mal, mas não é assim, mas não vai estar muito mal, porque a gente vai ficar com eles, e a gente vai ficar com a malhação. Olha, eu gosto de fazer o negócio de uma malhação aqui, muito bem, a gente pode colocar o tronco e, a gente pode colocar o tronco, porque a gente vai parar aqui, que vai ficar com a malhação, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.